Seu coração, Jesus, eu saí com o excesso de amor Mas que no céu eu ganho, vou dar pra ele ir ao Não sei agora o céu, ação é o amor de Deus Eu sou o poder, Jesus, eu faço Seu coração, Jesus, eu saí com o excesso de amor Eu sou o poder, Jesus, eu saí com o excesso de amor